Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados das empresas que estão sendo divulgados, referente ao segundo trimestre. E os resultados estão vindo muito fortes. Grandes empresas anunciando grandes resultados, entre eles a Petrobras. Além de anunciar esse belo resultado que foi anunciado, também anunciou um dividendo bilionário. Então, desde que ele fez esse anúncio, que foi na quinta-feira, a pergunta que eu mais recebo é Rafael, vale a pena? Não vale a pena? Dá tempo de comprar ainda para aproveitar esse dividendo? Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o que eu acho sobre isso. Eu vou te mostrar alguns fundamentos da Petrobras para que você possa tomar a sua decisão e eu vou te dizer também o que eu vou fazer. Então, antes de a gente começar esse vídeo, comenta aqui para mim se você já tem ações da Petrobras, se você pretende comprar, porque todos os comentários desse vídeo estarão concorrendo a um exemplar desse livro aqui, O Investidor de Bom Senso. Um excelente livro para quem está começando a investir. Recomendo muito. Então, comenta aqui para mim, deixa qualquer comentário. Se você gostou do vídeo, não gostou do vídeo, me xinga, me elogia. Coloca aqui se você tem ação da Petrobras, não importa o seu comentário. Todos os comentários vão concorrer a um exemplar desse livro e também aqueles que deixarem seu like. Então, para concorrer ao livro, tem que deixar o like, deixar o comentário, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender o que aconteceu nessa semana. Nessa semana, Ibovespa saiu de 98 mil pontos e buscou ali os 103 mil pontos, subiu aí 4,28%. Uma alta bem expressiva do Ibovespa e não foi só no Brasil. Como você pode ver aí, o SP500 também subiu 4,15% essa semana. Uma semana onde as expectativas melhoraram muito perante o mercado financeiro. E aí, essa semana, bombou lá no meu Instagram, todo mundo perguntando assim, Ah, Rafael, o que você acha? Por que as bolsas estão subindo? Enfim, então, primeira coisa, se você não me segue lá no Instagram, me siga, é arrobaScoçaRafael. E agora eu vou te responder por que a bolsa brasileira e por que a bolsa americana está subindo. Essa semana, tivemos a reunião do Fed, que acabou confirmando um novo aumento de 0,75% do juros americano. Mas, além disso, o Fed confirmou que o juros americano deve continuar subindo para conter a maior inflação americana dos últimos 40 anos. E, além disso, também saiu o PIB americano do segundo trimestre de 2022. E, pela segunda vez consecutiva, ele caiu, levando os Estados Unidos ao que nós chamamos de recessão técnica. E, agora, você deve estar se perguntando assim, mas, poxa, Rafael, você falou somente coisa ruim, né? O Fed subindo juros, os Estados Unidos recepção técnica. Então, por que as bolsas subiram? As bolsas subiram, né? Porque, como eu sempre digo para vocês, a bolsa, não só americana, a bolsa brasileira, todas as bolsas do mundo, elas se baseiam, em curto prazo, em expectativas, né? E havia uma expectativa muito ruim para a reunião do Fed, para o PIB americano. E, aí, quando os fatos foram divulgados, viram que as coisas não estavam tão ruins assim quanto o mercado imaginava. Então, houve uma mudança de expectativa. Ia ser muito ruim. Agora, só veio ruim. Então, isso fez com que os preços dos ativos no Brasil e nos Estados Unidos subissem, né? Então, isso faz com que a bolsa suba. E, também, não foi só isso, né? Alguns resultados das empresas começaram a ser divulgados e vieram ótimos resultados. Dá uma olhada. Veja que a Apple veio com um resultado muito acima do esperado, né? Uma receita de 83 bilhões de dólares. Tivemos, aí, a Tesla subindo bastante, aí, por conta de um resultado também acima do esperado. A Amazon faturando 120 bilhões de dólares em um trimestre, né? Então, isso fez com que as ações da Amazon também subissem. Então, veja que várias ações americanas tiveram resultado acima do esperado. Então, a bolsa americana subiu. E, aqui no Brasil, nós também tivemos grandes resultados, né? Incluindo, aí, a Petrobras, que lucrou 54 bilhões de reais em três meses, né? No segundo trimestre, bem acima do esperado. E, ainda, divulgou um dividendo aí bilionário. A gente já vai falar mais sobre isso. Só que, com esse resultado, esse resultado fantástico que a Petrobras apresentou essa semana, as ações subiram 15%, né? Saíram, ali, de R$29,00. Já buscaram, aí, R$34,00 somente essa semana. E é muito por conta desse dividendo bilionário, que será de R$6,73 por ação. E, é claro, que a pergunta que eu mais ouvi é... Rafael, ainda dá tempo para aproveitar a Petrobras? Ainda vale a pena comprar a Petrobras por causa desse dividendo? Então, antes de eu responder essa pergunta, vamos dar uma olhada nos fundamentos da empresa. Então, veja, pessoal, que esses são os fundamentos da Petrobras, tá? Dei um print lá no Status Invest. E, aí, tem várias informações importantes, né? Então, vamos começar lá embaixo pelos indicadores de eficiência, né? Veja que a margem bruta da Petrobras, nesse momento, é mais de 50%. A sua margem líquida é 28%. Olhando os indicadores de rentabilidade, temos um ROI, né? Que é o retorno sob patrimônio de 39%. Ou seja, todos esses indicadores mostram que a Petrobras está lucrando e lucrando muito dinheiro, né? Está todo mundo aí sofrendo no posto de combustível, não é à toa. Então, existe aí uma eficiência, uma rentabilidade muito grande na Petrobras. Só que só isso não importa, né? Como eu sempre digo para vocês, preço importa e importa muito. Então, se você olhar ali em cima, indicadores de valuation, você vai ver o PL, né? O PL é nada mais é do que quantas vezes o lucro aquela empresa está negociando. E, nesse momento, mesmo com esse aumento aí de 15% que tivemos nas ações da Petrobras, ela ainda negocia a 2,76 vezes o lucro. Ou seja, é muito, muito barato, né? Uma empresa do porte da Petrobras, com essa rentabilidade, com essa eficiência, lucrando, lucrando não, negociando por menos de 3 vezes o lucro, tá? E um outro indicador muito utilizado de valor eixo também é o PVP, né? Ou seja, é pegar o valor patrimonial dela e ver por quantas vezes está se negociando acima desse valor. Então, veja que o valor por ação, o valor patrimonial por ação da Petrobras está em 31,47. E, nesse momento, o PVP é 1,09. Ou seja, ele negocia ligeiramente acima do seu valor patrimonial, mas tudo isso eu entendo que seja uma grande oportunidade. Mesmo com essa subida, eu acredito que, sim, ainda faça muito sentido colocar Petrobras na carteira. E, além desses belos fundamentos que vocês acabaram de ver, a Petrobras vai pagar R$6,73 por ação, o equivalente a quase 20% do seu valor de mercado agora em dividendo, ou seja, 20% de yield para quem tiver as suas ações no dia 11 de agosto. Então, você está vendo esse vídeo no dia 31 de julho, quando ele foi para o ar. Então, você ainda tem 11 dias para comprar as ações, caso você queira. Então, isso vai gerar uma bela renda passiva. Eu acho que faz muito sentido. Inclusive, isso já era meio que esperado que acontecesse. Lembrando que tem a Operação Eleições 2022. Se você não conhece, vou deixar aqui para você. que eu falo sobre isso, que existia uma expectativa de grande recebimento de dividendo da Petrobras nesse semestre. Talvez eu também não esperava que fosse tanto como eles anunciaram, mas realmente era uma expectativa. E aí, se você quer entender mais sobre o mercado, falar sobre renda passiva, entender sobre isso, eu gostaria de te mostrar rapidamente agora algumas imagens por dentro da minha escola de educação financeira, que se chama Cashflix. Além de curso de investimento, curso de milhas, carteira recomendada, as minhas séries de investimento, entrevista com grandes personalidades do mercado financeiro e muito mais, você vai ter suporte meu e da minha equipe nas suas dúvidas para que você possa conseguir colocar em prática tudo o que você vai aprender dentro do Cashflix. E para que você possa conhecer a nossa escola, eu deixei um link aqui na descrição com uma proposta simplesmente irrecusável. É só clicar no link abaixo e conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Agora, comenta aqui embaixo para mim se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, se você vai receber esse dividendo da Petrobras. Ah, Rafael, eu já tenho as ações, então vou receber. Ou eu ainda não tenho as ações, mas vou comprar para receber. Porque lembrando, todos os comentários desse vídeo e todos aqueles que, além de comentar, também deixarem seu like, vão estar concorrendo a um exemplar desse livro, O Investidor de Bom Senso. É um livro muito interessante. Recomendo que quem não tenha lido, leia. Então, se você ainda não leu, também comenta aqui. Ainda não li o livro para você concorrer. Lembrando que o sorteio é nos stories lá do meu Instagram. Tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está em dúvida. Compre ou não compre Petrobras. Esse vídeo pode ajudá-lo. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. E o vídeo de domingo, às 18 horas, é o Costa News, que é esse apanhado de notícias da semana para te ajudar a começar essa nova semana, que inicia amanhã, mais bem informado. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.